Para os gregos, a verdade significava o que não é oculto, mas o que é real. A minha mulher que eu amo tanto, mas que ontem, menos que ontem. O último, preso político libertado pela lei da amnistia aqui no nosso estado. Só queria saber o que se faz quando uma pessoa volta. Quando uma pessoa volta assim, de longe, aparece de novo, o que é que se faz? Oi Azoy, ayer se foi, não há dúvida. Meruda? Como você foi capaz de deixar seu país, seu partido, seu amor? Eu me exilei. Você entende o que é perder sua terra, suas amizades? 40 anos não voltam mais. Você já mentiu para mim? Que pergunta é essa? Estou falando das cartas. Quando deram essa aula de matrimônio, eu estava preso. Não temos mais vinte e poucos anos, Maria Eugênia. Não há tempo para ironia. Ironia é a minha melhor amiga se casar com o meu grande amor. As boas histórias. Aos reencontros. Aos reencontros.